Bom dia Bom dia de fazer o que? Revisão Vamos ver aqui quantos caem nessa moto 972 Tá quase na tampa Vou deixar esse O que vem nela tá? Esse filtro de óleo Já vem nela Eu vou deixar junto porque eu não sei se vai precisar Mas na dúvida eu vou deixar Revisão dos mil Deixa eu deixar esquentando aqui A gente não sabe se vai precisar ou não Eu já vou deixar aí Pra ver qual é que é Vamos acompanhar a entrega lá direitinho Vamos ver qual é que é É isso aí Bebezinha foi lá Vamos esperar que faça um bom trabalho Espero que me cobrem o valor Do site, tá? Se não for eu vou passar pra vocês aqui também Já vou dizer aqui, ó Caminimotos aqui em Mauá Avenida da Saudade Espero eu Vou esperar meu Uber agora Já era Turma, tudo certinho Nota entregue Vou mandar com ela agora Estou sem A câmera aqui pra gravar Mas tem um ponto aqui Que é o seguinte Eles não me deram nenhum papel Nada Me deram manual Virtual Mas tipo assim Um certificado de garantia Eu não tenho E aí eu fiz a revisão dos mil km Eu fiz a revisão dos mil km E eu preciso agora do certificado da garantia lá Do manualzinho, né? Mil e treze, ó Eu preciso do certificado pra eu poder Ver que tá o carimbo lá, né? Que tá na garantia que tá o carimbo Então eu vou ter que ligar lá Pra eles mandarem esse Esse certificado de garantia Pra eu imprimir E depois vir aqui Pegar a assinatura Que foi feita a revisão dos mil Tá empoeirada A moto não tá andando E é isso Fala, jovens Tudo bom? Net House na área Sumido No duro Sumido, hein? Sumido, turma Desculpem, estou sumido Muitas mensagens aí no canal Tenho respondido todas Muita Muita mensagem na DM também Do Instagram Arroba Net House 13 Tô respondendo todo mundo Lá Lá é mais Mais tete é tete, né? A galera me chama lá e Até pra eu responder Eu até acho melhor lá Do que no canal Porque no canal As mensagens se perdem E eu não tenho notificação Que chegou a mensagem E lá no Instagram Me segue lá No arroba Net House 13 Eu consigo verificar Eu consigo verificar Quem me chamou Quem não me chamou E aí, turma A galera tá perguntando se Eu desisti das ontes O que aconteceu Tem mais de mês aí Que eu não gravo, né? Gravei minhas viagens Que eu fui pro Chile Mas Scooter Vlog Mesmo Eu não gravo faz tempo Pessoal E vou dar o papo aqui Eu tô com um problema de saúde Que é a minha coluna Eu acho que essa conta Ia chegar um dia Pra nós A Nós É Foi um boy de scooter Quem gosta de scooter Sabe que ela não tem Uma boa suspensão E com isso Essa conta chegou Eu ando de scooter Pessoal Desde 2016 São oito anos Andando de scooter E eu acho que Por conta disso A conta chegou Entendeu? A coluna vai pro saco mesmo E aí, cara Eu tava sentindo umas dores Muito fortes Onde eu não conseguia Nem subir Em cima dessa moto aqui Tô fazendo tratamento Tô fazendo fisioterapia Tenho melhorado bastante Muito mesmo Que nem Tô aqui agora Gravando Depois de meses Nada, nada Aí tem uns dois meses Que eu Não tô andando de moto Talvez Vou resolver uma coisinha Ou outra Mas dar rolê mesmo Que nem eu vou fazer agora Vou dar rolê agora Eu não faço isso Há uns dois meses No mínimo Então peço desculpas aí Que eu fiquei Devendo vocês aí Mas é que São as condições, né? O vídeo, pessoal É pra falar da minha Revisão dos 1000km, né? Chegou Agora tá com quanto, pessoal? Eu nem sei Quantos km tá agora Vou até mudar aqui Vou mudar aqui Não Simpo Ah, eu gosto desse Nesse momento Estamos com 1178km, tá? Eu gosto desse Que esse aqui Fica mais visível Essa tela Fica mais visível Que é a pressão dos pneus 33, 38 É... 1178km Já tá marcando aqui A contagem regressiva, né? 2821 Pro próximo Revisão Ou seja A gente faz a revisão Dos 1000km E depois Tem que fazer De 3 em 3 Só que como você fez Uma revisão de 1000 Não conta 3, né? Quer dizer Conta desde o início É como se essa fosse um plus Essa revisão dos 1000 Fosse um plus Pra ajuste da moto Ou seja É de 3 em 3000 mesmo Agora eu tenho que fazer Com 3.000 E depois eu tenho que fazer Com 6.000 E por aí vai Que é a parte ruim, né? Das ondas É Fazer menos Menos Revisão em menos tempo Em menos km Que é de 3 em 3000 Mas assim Muitas outras scooters Também Já foi assim também, cara De 3 em 3 No início E depois Depois que a Montadora, né? Vê Como que ela se comporta Nesses tempos Aí elas aumentam Pra 5.000 Tem casos assim, tá? Então Mas pra quem tá acostumado Com 5.000, né? Nmax Xmax Acho que a própria PCX também Quem tá acostumado Sente uma falta Do caramba Você fazer a revisão De 5.000 Fazer muita revisão De 3 em 3 É ruim Cara, eu moro em São Paulo Tem muita concessionária Em São Paulo Que faz isso Eu escolhi uma Perto do meu trabalho Dá tipo 5km Do meu trabalho Deixei lá A minha moto Vocês viram aí No vídeo Que eu deixei lá E Basicamente, cara A moto Não tem me dado problema Nenhum Não apareceu nenhum Existe Assim Apareceu uma falha Onde eu até comentei Lá com o cara Da concessionária Você vê, ó De quando eu comecei A fazer Que eu fui fazer Olha Ela tava 900 e pouco Chegou a 1.000 E agora que tá com 1.186 Tô andando nada na moto Tô andando nada na moto E eu falei pro cara Que ela deu uma falha Eu fui pro interior Um tempo atrás Inclusive eu fui Porque eu tinha que ir No dentista E mesmo Eu não queria ir de moto Porque Um problema na minha coluna E eu fui assim mesmo Mas sofri na volta Mas eu fui, né E Na volta da Bandeirantes Cara, rodovia Bandeirantes A moto Eu tava lá Meu 130 140 Lá acelerando E ela do nada Tá Ela do nada Ela perdeu a aceleração Eu acelerava assim, ó Quanto mais eu acelerava E entortava o cabo assim, ó Mais ela Ela ia morrendo Cara, falei Puta que No meio da rodovia, cara Foi ferrou Te juro Me deu o maior susto, cara E aí Isso durou por alguns minutos Sei lá Segundos Eu acelerava Ela desacelerava Ou seja Ela começou a cair Ela caiu pra 120 E não passava de 120 Cara, não sei o que pode ser, cara Se é gasolina O que pode ser Eu sei que Ela fez isso uma vez E depois parou Foi só nesse momento Lá na Bandeirantes Aí eu desacelerei Comecei a dar meia mão Mantive 120 Quando eu acelerava Ela queria morrer Mas não morria, tá E cara Eu não sei o que que houve Eu não sei se eu apertei o botão aqui E ela Mas não pode ser, né Porque eu tava acelerando Mantinha a aceleração Então Não pode ter sido isso Cara, mas me assustou Falei Caramba Primeiro problema das ontas Será? E você já fica em choque, né, cara Tudo bem Tá na garantia e tal Mas eu não quero que minha moto quebre Eu não quero que tenha defeito, né Quem quer Talvez tem gente que gosta, né Pra colocar no canal E puta Deu pau Presta Cara, não é meu caso Eu torço pra essa moto dar certo Já andei 1.200 km praticamente É pouco Né Eu tenho que usar, sei lá 5.000 Pra poder ter uma propriedade De falar Não, cara A moto é confiável Pode ir Sem medo Nesse momento, cara Ela teve essa falha Que eu não faço ideia do que seja Mas pra mim foi de boa, cara Ela parou de fazer isso E depois seguiu a vida Isso já tem mais de tempo já, né Ela devia estar com uns 900 Ela estava com 850 km Ou seja Uns 300 km atrás Ela fez isso Beleza Não fez mais Ok Só que quando eu fui na concessionária Eu relatei pra ele Ele perguntou pra mim, né Cara, tem alguma coisa Tal Ele falou Cara, ó Aparentemente nada assim Né Grave assim Que me deu problema Mas ela deu uma falha No meio da rodovia Cliquei pra ele Aí eu falei Ah, tá bom Vou dar uma olhada Mas Ô tiozão Mas sim Caramba Quase o blusão pegou Lambeu a lateral do blusão E deu de cara comigo Ah, já vou mandar pro XS Que eu amo aquele canal Bom E aí, cara E aí falei pra ele Só que esse cara Sinceramente Eu não sinto confiança Cara Nesses caras Sabe De falar Puta meu Entendo de moto Pra caramba E o problema é esse Sabe É um pré-julgamento mesmo Tá É um pré-julgamento Até porque, cara Essa revisãozinha Revisão em concessionária É o básico Pode colocar qualquer uma É o básico Quer fazer uma revisão boa? Vai na Unique Praça Universo Número 98 E aí eu te garanto Eu garanto Tá Que vai fazer um bom trabalho Mas Concessionária, cara Eu não confio muito Pra mim os caras fazem o básico Entregam a moto E tá tudo certo E normalmente se dá pau Os caras ligam pra fábrica Pra entender o que que é Não tem um especialista ali Pra cuidar mesmo do caso E tirar o defeito Mas aí ele olhou a moto Fui buscar a moto lá Foi rapidão Levei a minha Porque quando você recebe a moto Pessoal Olha a moto tá empoeirada, cara Quando você recebe a moto Turma Você Recebe Um filtro Tá Um filtro novo Você recebe as duas chaves Tá E um carregador de bateria Eu não sei muito bem Pra que que serve Se é aquela bateria Mas enfim Depois eu quero entender Em algum vídeo Se alguém postou alguma coisa Isso, tá E aí Eu já levo o filtro Por quê? Vai que o cara me cobra Um novo filtro E aí, cara Eu falei Meu, vou levar meu filtro, né Pro cara não ter que cobrar E foi dito certo Eu levei meu filtro Ele já perguntou Você trouxe o filtro Eu falei Trouxe Porque talvez ele ia pegar Um filtro novo E não tava na conta Eu acho que a primeira revisão Você não paga o filtro Porque a empresa já te dá A montadora já te dá Um filtro Entendeu E aí troquei Fiz a revisão Ele falou pra mim Que aparentemente Não tinha nada Olhou E assim O moto não tem nada Deu esse susto E agora Tô andando Feliz da vida aqui Sem BO Tá Sem BO Agora Agora uma coisa Que eu percebi também Quando ela tá com eco Modo eco ligado É Quando ela tá de manhã Quando acelera de manhã Ela dá uma Sabe Não é gasgada Não sei por causa do eco Não Não sei Que foi Que não aparece mais esse problema Mas como apareceu antes Durante né Essa falha que deu Eu fiquei pensando Será que Modo eco Não pode acelerar Tudo que dá Mas aí eu não ando mais Com eco também E pode ser que seja isso também Porque não apareceu mais nada E talvez eu ande com eco Pra fazer um teste Não tinha pensado nem nisso né De andar com o modo eco Pra ver se Seria isso Se acelera o modo eco Sei lá Se engasga Se não Sei lá Enfim Cara Mas assim ó Já vou resumir tá A moto é feliz da vida Até esse momento Continuo recomendando Essa moto Não tem nada Que me faça Falar assim Ah não é legal Não tenha nada Nada Então pessoal Vai pra cima tá Vai pra cima Eita pilga NetRals Você recomenda? Recomendo Entre a XMAX Entre a XMAX E as ONT Cara Eu vou indo de ONT Tá Enquanto na AX Não atualizar o motor A potência dela Eu não volto pra ela Tá Cara AX era meu sonho de consumo Né cara Eu amo aquela moto Design Eu sou apaixonado Sabe aquela moto Que você todo dia Olha e fala Caraca Que sonho realizado Essa aqui não é sonho realizado Porque eu nunca nem sabia Que essa Eita pilga Nunca nem sabia Que essa moto aqui Nossa Tá acontecendo rachinho Só os turbão E não era sonho Nem sabia da existência Dessa moto Então ela nunca foi sonho Adquirir aqui Mas o meu sonho Sempre foi a X E sempre tive ela Tive duas X Na verdade Andei aí Andei o que? A X Andei uns 20 mil km ao todo Vamos falar assim Que a outra eu vendei com 3 mil Acho Então ao todo Acho que andei uns 20 mil km na X E cara Super recomendo ela também Tá Mas enquanto ela não Atualizar o motor dela Eu vou continuar firme e forte Aqui da minha Zontes Tá E digo mais hein pessoal Pela Pela Tendência aí É vir a 368 Né Essa aqui é a 350 É vir a Zontes 368 E Cara E se isso acontecer Cara Desculpem pessoal Que eu vou pra ela Porque cara Eu acho difícil Difícil Vim uma X Max 400 pra cá Porque se vir a 350 E essa manter a 350 Eu pulo lá pra 350 Que eu acho que não vai vir Nem sei se tem Acho que nem tem Eu acho que é X Max 300 E X Max 400 Não tem X Max 350 Meu Os caras estão todos acelerando Tem que tomar muito cuidado Cara É Acho que algum encontro De carro antigo Tem que tomar muito cuidado Os caras estão acelerando Tá nem aí Toma muito cuidado com isso Então turma Cara Enquanto tiver isso aqui Essa desatualização aí De moto Pô cara Vamos combinar aqui X Max Cara 2021 Ela veio pra cá em 2020 Né 2020 ela veio pra cá Até hoje Não atualizou a moto Cara Só muda a cor Cara É muito tempo Eu acho Poderia ter vindo já Alguma motinha Pra gente poder Dar uma aquecida No mercado aí Né Cara Na minha opinião Deveria muito ter vindo Dessa Uma moto nova E não vem Cara Eu acho que pro ano que vem Pode ser que venha Tá Eu acho que pro ano que vem Pode ser que venha Mas enquanto não vem Cara Vamos deitar Vamos conhecer as outras Vamos deitar nas outras Né Nesse caso Vamos de Zontes E ó Eu acho que vem A 368 O ano que vem Que é mais potente ainda Né E eu acho que muda Todo o design dela também Tá Você vê menos de um ano Já muda o design Né cara Igual as outras Ontes que tem aí Todas elas Vieram em 2023 E a 24 Já atualizou Ó Eram Eram os Ontes 300 Já veio a 350 E já teve mudança Já no design Facelift Já teve tudo isso aí Já E a X-Max Todos esses anos aí Nada Até a PCX Cara Demorou menos tempo Se bem que a PCX Demorou também Eu acho N-Max Demorou também É uma característica Dos caras Ah Tá vendendo Pra que atualizar Pra que ter mais custo De produção Vamos manter Tá vendendo bastante E vende mesmo Mas Esse é meu plano Continuo com ela Fim e forte Me segue lá no Instagram Arroba NetHouse13 Tira suas dúvidas Cara Eu tô dando pouco Pessoal Porque eu não tô em tratamento Tá Então talvez Não tenha tanto vídeo Assim ainda Nos próximos dias Hoje é domingo Tá Já posto hoje mesmo Esse vídeo Tá Hoje é dia 18 de agosto Já posto hoje mesmo Um salve pra vocês todos Estou indo Em um encontro De Zontes Tá Me chamaram Meu amigo Bob Que tinha Uma X X Max Preta com laranja Já filmei no canal Aí Acho que já filmei ele no canal Não filmei Acho que eu filmei A Downtown dele Bob Depois ele foi pra Foi pra X E agora ele tá na Zontes Tá Depois de muito custo Ele tá na Zontes Depois de muito custo Ele tá na Zontes Ele pegou uma usada Acho que com 3.000 km Porque galera Ainda tá com dificuldade De comprar nova Não tem ainda Vendendo Eu peguei a minha Tem 3 meses já Eu acho É tem 3 meses Que eu peguei a minha E até agora Não tem Zontes Dá pra vender Tá pessoal Quem tem Pede o valor E outro detalhe Depois eu faço vídeo Sobre isso Já aumentou o valor Tá Agora tem dois motivos Se esse cara Aumentou o valor Pra diminuir A demanda Pra diminuir A demanda Porque Tem muita demanda E pouca moto Né Pra vender Ou porque os cara Já quer Fiar a faca mesmo Acho que é isso Né O nego só quer ganhar Né Então não tem essa Não O nego só quer ganhar Tá boa Né Essa de alta De alta demanda Então não tem nada A ver se não Os cara Estão fechando a faca Mesmo porque Quer lucrar mais A moto Era 34,500 No site Sem frete Tá Agora já tá 36,800 Se eu não me engano Mais de 2 mil reais 2.300 reais De aumento É muito significativo Isso Tá Normalmente As motos Não sobem tanto assim X-Max N-Max Se não sobem tanto assim Só que As motos Já meteu a faca É tema pra outro vídeo Mas já tô falando aqui Aumentou muito Cara E aí cara Mais frete Aí espera Tá Já espera Perto de 40 pau De verdade Tem condicionário aí Que pede 2, 3 pau De frete aí Então Que não é frete né Mete ágil aí Porque sabe que a demanda Tá A procura tá alta E não tem moto Pagar mais leva Quem tem mais leva Mas eu acho super errado Isso né cara Eu acho que era o momento Da montadora Consolidar Vendendo bastante moto Sabe Pra equilibrar o mercado Tirar essas Essas big aí É Yamaha Honda E agora os cara Pegam e vem Com a moto Bem mais cara Muito mais cara É uma reflexão minha Que eu achei errado Pra caramba Isso Mas assim ó Quem comprou lá Por 35,5 Por exemplo Aqui em São Paulo Ela custava 34,5 Mais mil reais De frete Quem comprou isso Já era Só nessa brincadeira É dois contos A mais 2300 a mais Fora o frete Então Ó 36 Vai pra 38 pau Vai pra moto 38 pau Pra quem tem a moto Acaba Ficando bom Por que Fica bom pessoal Porque a moto Valoriza né Valorizou A sua moto Usada Né A semi nova A sua moto usada Ela sobe o preço também Tá É um efeito dominó Subiu a Subiu a outra Essa aqui sobe também Então com isso Cara Com isso É ruim Pra quem vai adquirir Uma Mas bom Pra quem já tem uma Ou seja Tive um probleminha Tá pessoal Tive um probleminha Com grana Vou ter que vender a moto Entrei errado Tive um probleminha Vou ter que vender a moto Aí cara O que acontece Pra virar nessa Aqui ó O que acontece Nessa brincadeirinha O cara pega o dinheiro Mais do que ele Do que ele Do que ele Pagou E digo mais Eu vou até Estendendo o vídeo Porque faz tempo Que eu não gravo Então Vou estender mais O vídeo aqui mesmo Cara Digo mais hein Tem um brother meu Que ele é seguidor Também no canal Eu esqueci o nome dele agora E ele cara Ó Pra você ter ideia pessoal Eu já tive um lance O primeiro lance Que eu tive dessa moto Logo no que eu peguei Acho que era uma semana Que eu peguei Tá O cara me deu 40 pau 40 mil reais 40 mil reais Nessa moto Por que? Não tinha moto Pra vender E a moto Aquela novidade Aquele alvoroço Ainda é Muita gente quer a moto E não tem Ainda é E o que aconteceu? Meteu 40 pau Eu falei Não vou ficar sem moto Eu quero a moto Ai Puta Ah não tá certo Aqui tá certo Nossa Eu tô voado Faz tempo que eu ando de moto Voado Chega que tava em contramonto Mas tá certinho 40 pau Não quis tá 40 mil reais Não quis Óbvio que eu não quis Aí cara Aí Passou um tempo Tá De boa Ai minha coluna Ainda tá ruim Tá vendo Mas cuidado Passou um tempo De boa E tal Que aconteceu Fui na Unique De verdade Cara De verdade O cara meteu 45 pau Falou assim ó 45 mil nessa moto Mas cara Na boa Vamos conversar disso depois Vou fazer outro vídeo Cara Senão eu preciso de conteúdo também Né Depois eu falo sobre isso Fica só esse spoilerzinho Pra vocês aí Tá Vou me encontrar com o Bob Ali agora Tomar um café com ele Nós vamos encontrar com Uma turma da Zontos Aí Não conheço ninguém Fui convidado Vai ser a maior concentração De Zontes Vamos ver né Quantas Zontes As vezes não tem muito né Porque não tá vendendo muito também E é isso tá Se inscreve aí no canal Me siga lá no Instagram Arroba NetHouse13 Deixa o like aí Deixa o comentário Que eu respondo E me chama lá no Direct Man Seja lá no No Instagram Que nós bate um papo Tá lá Eu atendo mais pessoas Porque É mais fácil Comunicação ali né E é nóis tá Tamo junto Fica até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E é nóis Tamo junto NetHouse na área No duro Será que o Moto tá aí? Talvez o Moto tá aqui Porque o Moto falou Que não ia mais Eu tô vendo uma XADV aqui Mas é isso É nóis Tamo junto